Fala pessoal, tudo bem? Demorei um pouquinho pra voltar, tava ajustando aqui, botando o telefone pra carregar e tudo mais. E agora a gente volta com a live do Rodrigo Chaves. Vamos dar um tempinho aí pra todo mundo entrar de novo. Eu vou chamar o Rodrigo aqui, enquanto a gente espera um pouquinho só o pessoal voltar. Chaves Nunes Rodrigo, é esse mesmo. Chega aí! Chegamos, voltamos. Bom, a gente parou a história, você tava de volta, você tava voltando pro Brasil. Exatamente. E aí eu acho que a gente pode fazer uma pegada que é um pouco até você começar a ter seus principais cavalos. E aí a gente entra naquele bloco que eu acho maravilhoso, que é o bloco dos cavalos da sua vida. Enfim, tem aquele momento que eu acho bem legal. E pra poder deixar espaço pras pessoas pedirem as histórias, eu acho que tem uma parte que eu quero falar com você, que é muito importante, que é sobre cavalos novos. Eu acho que é uma discussão super importante que tá surgindo aí no Brasil e que vem crescendo. E eu acho que você tem mais do que propriedade pra falar do assunto. Então vamos lá, voltando pro Brasil. Viu, você volta e você volta pra CAP. E logo no começo ali, eu voltei pra CAP no final de 2007. E aí logo em seguida já apareceu no Cleão na minha vida. Ele com seis anos, o Felipe Juarez, que era o cavaleiro dele, ali uns cinco anos. Na verdade o Nicolas, que era o proprietário dele, saltou os quatro anos, o comecinho dos cinco. E aí ele montava lá no Jaú. E aí o Felipe tava no Jaú e ele passou o nucleão pra ele. E aí depois, nessa fase, o Felipinho teve um problema de saúde e tal. E aí ele me indicou pra eu montar o cavalo. E aí o Galeno Malfatti, que é o pai do Nicolas, pai do Gabriel Malfatti, armador de percurso. Aliás, um dos melhores da atualidade aí. Aliás, faz muito tempo que eu acho ele muito bom. Lá no Nashville, ele armou uma Copa Brasil que a gente fez no Nashville. Rapaz, o cara deu uma aula de armação, de decoração. Ele transformou aquele lugar numa coisa linda. E aí veio no Cleão. Que aí com seis anos, cara, eu montava ele só na prova. Às vezes eu ia lá no Jaú fazer um treino nele e o Galenão virava pra mim e falava Não, Rodrigo, pode confiar, deixa que eu trabalho e você salta na prova. E ele era um carro difícil, complicado de condução, mas extremamente corajoso, extremamente limpo. E aí eu saltei os seis anos, ganhei a seletiva do Mundial de seis anos com ele. E eu acho que eu vou adiantar um pouquinho uma pergunta tua. Qual a maior frustração da tua vida, né? Foi exatamente nisso. Porque tava tudo certo pra gente ir pro Mundial. Eu de mala pronta, tudo. E, cara, uma semana antes da gente embarcar, Ligam pra eles e falaram que não ia mais rolar, sabe? Que não ia mais dar. Eles também traçaram uma estratégia que depois a gente viu que era ruim. Eles quiseram economizar um pouco ali na viagem, levar o cavalo em outro voo. E acabou que... Acho que era Varig, se não me engano, nessa época também. Fazia transporte de cargas. E aí adiaram, porque não tinha outros cavalos pra ir junto, adiaram. E aí a gente tentou colocar ele no container da associação, mas aí já tinham preenchido o container com outro cavalo que nem tinha participado da seletiva. Sim. E, cara, eu sabia que eu ia ir muito bem com ele. Ele tava numa fase incrível. A gente tinha um conjunto muito legal nos dois. E aí foi um banho de água fria, assim. Viraram um container de gelo em cima de mim. Eu fiquei muito triste, muito chateado com isso. Eu nunca pensei, João, em parar de montar na minha vida. Nunca pensei mesmo. Mas nesse dia me deu um desânimo de ir atrás daqueles sonhos. Sim. Eu falei, ah, eu vou ficar dando aula. Eu vou me dedicar ao comércio. E não vou ir atrás desses sonhos de saltar o mundial, de saltar uma prova importante mesmo. Mas aí Deus é maravilhoso. E aí, cara, com sete anos foi tudo acontecendo. Aí a gente resolveu não saltar mais os cavalos novos. A gente tinha ficado um pouco chateado na época com a associação. Hoje em dia, eu digo, eu vivo muito da associação, eu dependo muito da associação. É muito importante eles fazerem esses festivais da forma como estão fazendo. Esses rankings de cavalos BH. É muito bacana. Muito bacana fazer parte dessa história da evolução da associação. E eu acho que eu sou um dos caras que está ali ajudando a fazer crescer esse esporte em geral. Trabalho para algumas áreas, para alguns proprietários. Me dedico com muita seriedade a todos esses cavalos. E está sendo muito bacana. Enfim, vamos voltar. Voltando. Aí passou no Cleão, né? No outro ano eu soltei os sete anos com ele. Foi bom. A gente soltou alguns, meio no grande prêmio. E ele fez resultado em quase todos. Eu fiz vários pontos com ele. Cara, eu tenho um troféu eficiência de 5 mil pontos. No qual eu acredito que a metade dele foi com o Cleão. A metade desses pontos foi no Cleão que me deu. Aí depois eu tinha um outro cliente. Tinha um cavalo chamado do Conomboy já também. Que ali eu acho que começou a mudar a minha equitação com esse cavalo. Que era um cavalo extremamente clássico. O Luiz começou a montar ele. Depois passou para o Ney Garcia. E aí com sete anos passaram o cavalo para mim. Eu estava na carpe ainda. E aí me dediquei muito sério no cavalo. Teve uma clínica do Neco. A gente foi lá fora para fazer. E aí eu fiz uma amizade legal com o Neco. Ele me deu algumas oportunidades quando eu fui lá no manejo dele. Com o Rodolfo Locoselli. Aliás, Rodolfo, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Foi o melhor presente de Natal eu cheguei na minha vida. Foi ele ter me levado para a clínica do Neco. E foi muito bom essa fase. Depois ele veio para um indoor. E eu estava saltando o cavalo nos sete anos. Eu acho que era. E aí eu tive a honra de ter o Nelson Pessoa na distensão comigo ali dois dias. Reconhecer comigo. Então foi muito legal. Foi muito legal isso que ambos me proporcionaram. Um momento incrível. Genial. Uma pergunta que a gente vai, obviamente, depois falar de alguns outros cavalos. Mas você gosta de cavalo pequeno ou os cavalos pequenos que gostam de você? É, então. Eu acho que é um lima, né? Rapaz, quando eu era muito moleque, eu montei dois cavalos. Três cavalos que eu considero importantes quando eu era criança. A primeira foi a mandala. Uma égua incrível. De um gaúcho lá de livramento. Adão Anselmo me chamava. E ele montava os cavalos do Cornel Pelúcio. E aí teve uma fase que ele meio que parou de montar. E falou, não, salta a égua. E aí foi quando eu soltei em Porto Alegre. Foi com a mandala, inclusive. Eu tinha dez, onze anos ali. E naquelas provas de um metro, um metro e dez, ali tinha rio. Tinha tudo. Tudo que coisa feia que você imaginar tinha naquelas provas. Era um teste de coragem, literalmente. E aí eu saltei com ela ali um tempo. Depois veio o Hulk, que era do... Hoje, não sei se ele é coronel ou general. Demute, né? Porque ele era capitão. Capitão Demute. E ele me emprestou o Hulk. Inesquecível. Muito obrigado, meu amigo. O Hulk foi o dono das minhas primeiras alegrias. Assim, saltando um metro e vinte e coisa. E aí, junto, veio o Super Popeye. O Hulk era um caldo tordilho e bravo pra caramba, não? Não, não. Era uma alazão, frente aberta. Que aí, cara, depois de anos, eu fui descobrir que ele era cavalo de escolinha. Lá no sétimo ICMEC Livramento. E aí, eu fui lá, deu um beijo dele e tudo. Ele não lembrava, mas ele me tava muito velho. Ele já tinha vinte e poucos anos. Mas aí veio o Popeye. O sargento Guedes, de Alegrete. Ele, acho que nas gauchadas dele lá, ele teve um acidente, quebrou o fêmur. E mandou o Super Popeye pro Livramento. Quando eu tinha 14 anos. Noventa e quatro. Começo de noventa e quatro. Final de noventa e três, começo de noventa e quatro. E aí, rapaz, o cavalinho disparava comigo. Volta e meia numa prova ou outra. Meu pai não deixava eu botar... Não podia usar espora. Depois até ele deixou. Mas no começo, não podia usar espora de jeito nenhum. E era bridão. A gente resolve. Se o cavalo não tá bem trabalhado de bridão, então não tem condição de soltar pra aula. Ele era bem exigente comigo, mas eu agradeço muito a ele, porque hoje ainda a maioria dos meus cavalos de mão de bridão, graças a esse ensinamento. Então, e aí o... Eu adari no Guedes de Deus. Me mandou o Super Popeye. Aí começou o primeiro pequeno. Antes, antes ainda. Teve o meu primeiro cavalo que eu saltei. Que era um criolinho. Baixinho. Que é esse que fez as minhas duas... Na primeira prova, foi com ele da minha vida. E naquela época eu não podia saltar com menos de oito anos, né? Então, cara, você imagina. Eu comecei com quatro, cinco. Eu tive que esperar uma década pra poder pular a prova ali, né? E aí até que eu puse saltar. Era uma prova meio hunter, assim. Tinha cavalete ao trote. Você tinha que cumprir os lances certinhos, dentro da linha, dentro do composto. E era muito legal. E a prova era jogada. Eu me lembro que a primeira... Até os juízes me deram como campeão. Meu pai subiu no júri. Falou, não, 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 não. Bota ele como segundo, senão ele vai ficar se achando. E aí todo mundo vai, como? Ele foi muito melhor que o outro. Ele falou, não, não, mas eu não quero. É meu filho. Deixou educar ele do jeito que eu acho certo. Então, foi o jeitão dele. Eu concordo com ele. Foi muito bom. Todo esse aprendizado. Um pouco depois do Nucleon, que, enfim, foi um super cavalo. Todo mundo, acho que devia... Que não lembra. Devia lembrar ou procurar. Eu passei um vídeo dele aí, que depois acho que você devia, inclusive, postar no seu stories ou no seu feed. Veio a outra... E você realizou um sonho, que você contou um pouquinho no outro pedaço da live, que ganhou o carro. Maravilha. Primeiro sonho realizado. Esse dia foi incrível, cara. Esse foi um dia incrível da minha vida, assim. Porque, lógico, eu já vinha muito empolgado com as vitórias do Nucleon. Já tinha paulista, já tinha brasileiro, já tinha ganho algumas coisas importantes com ele. Mas esse era um grande sonho de criança. E aí eu fui no primeiro ano, foi ruim. E aí a gente voltou no segundo ano. Fábio Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado. Foi um cara fora de sério, que me puxou pra cima o tempo inteiro. Botava a minha confiança lá em cima. Nesse concurso, cara, pra você ter ideia, tava o... o Denis Gouveia assaltando a Nandes. Ele foi pra Copa do Mundo, tudo. Nandes, né? Nandes. É. E aí... Mas eu me lembro que quem foi vice foi o... Não, do Porto Alegre, o Lucas Brambila. E terceiro, a esposa dele, a Cristina, a Cristina Marques Brambila. Fui eu campeão, ele vice, e ela terceiro. E aí, cara, eu saí da pista, juro pra você, nem eu acreditava muito. E a hora que eu toco o telefone, que eu escutei a voz dos meus velhos ali, e aí o... Aí o gauchinho velho desabou, rapaz, e em choro. Foi emocionante esse dia, inesquecível. E aí, depois veio o Conombó, que foi uma fase legal, mas que a gente não teve vitória. Mas eu acredito que eu colaborei bastante ali pra formação dele, pra depois o menino, o dono, o João Vitor, voltou a montar. E, cara, ele também realizou os sonhos dele com esse cavalo, saltou o Júnior, o Brasileiro de Júnior, saltou o Yang Rai, se não me engano, foi mega bem. O cavalo virou a sensação na época. Acredito que foi um dos primeiros bons cavalos que eu iniciei, que a gente vê o resultado depois com o outro, com o amador ou com um moleque desse se formando. E aí, eu ainda estava na capa ali que apareceu o Rafa Ruese na minha vida. E aí ele montava na Santo Amaro, o pai dele estava doente, aí um dia o pai dele chegou em mim e falou bem assim, cara, eu quero que você... eu vou morrer, Rodrigo, infelizmente vai acontecer isso, eu estou com câncer, blá, 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 blá. E eu quero que você seja uma referência para o meu filho, eu te observo há bastante tempo, você é um cara bacana, você é um cara legal e eu quero que o meu filho monte com você. E aí eu falei, ô, a resposta é essa. Eu falei, não, negativo, nem me conheço direito, muito menos o moleque, já é um moleque meio mentido, meio nojento, né, cara? E aí comecei na Santa Mara a ajudar ele com o SL Soberbo e o Quality estava saindo da doma do André Souza, lá do Itinga. André Souza não, André... Acho que é André Souza. Não, André Souza. Daqui a pouco alguém corrija aí o nome dele. É, o André, lá do Ares Itinga, ele que domou o Quality e aí veio na Santa Mara, fez uma provinha de 90 na sexta e fez uma provinha de um metro no domingo, no sábado, eu acho. Ele falou, bom, o cavalo está pronto, está domado, está empistado, agora é com vocês. E aí foi bem na fase que eu acabei saindo da cap e voltei para Itinga. Fábio Martins, André Martins. André Martins, isso aí, desculpa. E aí voltei para o National View. E aí o Quality acabou indo comigo, era o comecinho dele, foi muito legal. Aí foi todo um projeto, esse cavalo eu acredito que foi o divisor de águas assim na minha vida. O Cleon me deu a vitória, me deu o improviso, mas o Quality me ensinou que era uma equitação bem feita, uma equitação clássica e aí cada vez mais eu buscava montar bonito, montar correto e o Rafa não tinha pressa nenhuma, fala, cara, vamos fazer o cavalo com todo o tempo que precisar. tanto é que a gente não saltou quatro anos, com cinco anos ele fez duas provas, com seis anos ele fez umas três ou quatro provas, aí com sete anos a gente fez umas cinco, seis provas, e aí com oito anos, foi um ano que eu quis mudar umas coisas, testar a embocadura e não sei o que, ele meio que deu para trás e eu falei, não, vamos voltar para o que dava certo, que era o bridãozinho simples na boca mesmo e aí foi o começo dos nove anos dele que eu consegui fazer os meus primeiros grandes prêmios importantes, esse aí foi a Copa São Paulo, felizmente eu fiz uma falta com ele na primeira volta e uma na segunda, mas foi uma apresentação que eu olho até hoje e busco isso na minha equitação, ele era um cavalo muito delicado, João, muito delicado, muito sensível de perna, delicado na boca, mas ele foi um super professor para mim, sabe, um super professor e aí eu fiz alguns resultados com ele, ganhei a seletiva do Mundial de sete anos com ele, ele saltou muito bem aos cinco, seis, aos sete anos, com oito anos eu fiz acho que duas provas só de cavalos novos e depois já fui para os mini-GPs que eu achava que era uma armação mais difícil e eu achava que ia me preparar melhor para chegar no GP alto com ele e ele chegou muito bem, eu acho que a gente deu um pouco de azar num pouco de maturidade minha e dele e eu estava muito tempo sem saltar essa altura, eu tinha saltado uma vez só para falar a verdade que foi com o Thunder e aí a gente conseguiu fazer seis etapas desse circuito Hyundai e aí foi quando apareceu a oportunidade de ele ir embora para a Europa com o Marlon e aí ele chegou lá o Marlon eu concordo com a decisão dele o cavalo não estava pronto para as provas de velocidade e nem pronto para a prova alta alta da Europa eu acho que ele estava acabando de ser formado ainda e aí ele acabou botando o Peter Clemens Peter Cleman como você fala que é um belga né? Isso Botou ele saltando o cavalo e aí o cavalo realmente foi evoluindo o menino era a Yemi Haider na época e eles foram campeões europeus de Yemi Haider por equipe na final acabou dando um desencontro lá ele acabou fazendo uma falta ou duas ali se eu não me engano na final mas o cavalo saltou muito bem muito bem o europeu de Yemi Haider então eu fiquei muito feliz aí logo em seguida eles venderam o cavalo para os Estados Unidos o Mário Zanotelli junto com o Fidel venderam o cavalo para uma menina americana a Junior e aí passou alguns dias o Rafa me manda uma foto da menina saltando em Miami com ele e aí foi uma emoção grande também tipo foi o primeiro cavalo que eu formei que foi para fora então ficou ficou na história para mim lógico que eu queria ter ficado mais tempo com ele eu acho que o primeiro ano de um cavalo jovem nessa prova forte é um ano ainda de formação de conjunto naquela altura de aprendizado para o cavalo para o cavaleiro também e aí eu acho que o segundo ano realmente é decisivo mas infelizmente ainda não tive a chance do segundo ano todos ficaram no primeiro ano também fico feliz sinal que os cavalos chegaram estava no caminho certo a Anaconda aconteceu a mesma coisa o Diego aconteceu a mesma coisa alguns cavalos agora vamos ver agora vem mais uma turma aí que está chegando espero que algum deles consiga dar uma continuidade legal e o Diamanzinho também está indo para o segundo ano por enquanto ele é um serzinho diferente Rodrigo a gente fala muito acho que tem outro cavalo para a gente falar o pessoal já pediu algumas vezes a história de Curitiba eu estou tentando achar qual dos vídeos que é o dela eu posso errar na hora de colocar mas cara eu queria perguntar existe uma emoção especial ou uma sensação de dever cumprido quando um cavalo um potro seu chega na prova boa não tem a dúvida né João e principalmente eu acho João quando você não imagina que ele iria chegar naquilo então quando você um exemplo o Quality eu já achava desde novo que ele chegaria mas eu falo é muita coisa que acontece no meio do caminho da vida de um cavalo então eu acho que o Quality e a Fiona da Babi do Washington foram os únicos cavalos que até agora ficaram seis anos comigo a Anaconda ficou seis o sete o oito nove ficou quatro anos comigo e foi muito legal porque no começo a gente achava que ela ia ser uma égua boa do clássico e de repente ela chegou não aí é o Diamant eu sei eu estou tentando achar o vídeo certo aí é a Anaconda a esse a gente já fala dele peraí deixa eu parar pode contar vai contando a Anaconda a gente já chega nessa prova que é um outro marco e aí a molecada está aprontando vem aqui vem aqui vem aqui falar com o Jota eles estão que estão e aí o que a gente está falando desculpa da Anaconda da Anaconda Anaconda apareceu na minha vida olha as duas as minhas Anacondinhas vem aqui Caia essas são as minhas duas pestinhas tem vontade de bater um com a cabeça com o outro são as pestes eles são meus amores da minha vida esses dois vai suma um daqui faz que vai cagar e sobe e a Anaconda cara o Gustavo Albuquerque o Nelson Albuquerque meus irmãos da vida é olha com a emoção de falar desses dois esses dois caras são dois amigos realmente diferenciados na minha vida me abraçaram no momento que eu mais pedi mais precisava Franco foi outro cara também Franco Zequim foi outro grande amigo Ezra e passaram-se anos depois desse grande abraço aí e aí apareceu uma Anaconda na vida deles que era da Giovanna sabe que monta com o Zé era dela a égua e aí era difícil pra ela montar a égua tudo e eles tinham uma égua muito boa que eles tinham trazido em Inglaterra e eles acabaram trocando ali meio elas por elas eu acho não sei se tá dando certo e aí eles me chamaram você monta a égua cara eu tava meio sem cavalo e coisa e o quality tinha ido embora ele falou eu acho que é um recomeço e aí eu peguei ela nos seis anos a gente já foi vice-campeão paulista de seis anos vice-campeão brasileiro de seis anos ganhei várias etapas nos seis anos ali com ela com sete tudo se repetiu de novo ganhou paulista terceiro no brasileiro se não me engano depois com oito anos ela ganhou o paulista vice-no-brasileiro de oito anos aliás vice-vice foi a gente falava que ela era campeã do vice era meio vasco da gama era só vice mas enfim ela estava no prêmio ali ela estava no bolo sempre e aí a gente montou esse projeto com ela o Marcelo Seros cuidava dela mais uma vez esse é um grande parceiro que está sempre junto comigo ali também e aí teve um festival do BH que eu não podia assaltar ela eu já tinha dois cavalos inscritos no grande prêmio e eu falei cara vamos dela para o Zé para o Zé Roberto e aí esse gordo entrou e deu um show com ela ela assaltou demais com ele foram liderar a prova por muito tempo no final o Musa tirou o tempo com a Crisude se não me engano um negócio que parecia quase impossível tirar o tempo e o Musinha foi eficiente como sempre e aí o Zé já emendou para o Rio com ela depois saltou mais uma prova e foi muito legal porque até então eu precisava ver ela também com outro cavaleiro e ainda mais esse cara que tem o respeito de todos nós nesse esporte não só a nível Brasil mas eu acredito que a nível mundial aliás gordo muito obrigado por todos os ensinamentos que você me dá todo dia graças a Deus tenho a honra de estar perto de você quase todo dia antes de um grande irmão um grande amigo um baita parceiro um cara que me ensina um cara que me colocou dentro do Aras Agromam junto com o Guilherme devido a Anaconda então foi onde abriu a porta para entrar no Aras Agromam também então sou muito grato a esse amigo e Guilherme Blanco também um outro cara fera fora de sério e aí Anaconda o Sergino também sem dúvidas sempre me apoiou sempre seu Zé toda a família Agromam a família Agromam é muito grande se a gente tiver que falar o nome de todo mundo é uma família gigante então eu sou muito grato a essa família e os meninos do Centro IPCA lá de São Bernardo foram importantíssimos nisso e aí a gente chegou nesse nível no Senior Top com ela e ela ainda um pouco imatura eu também já um tempinho ali sem a prova e ela tinha uns botãozinhos dela ali que chatinho também para essa prova né e aí a gente foi a Porto Alegre para o Best Jump minto a gente é a gente foi a Porto Alegre eu fiz oito pontos no Grande Prêmio ela saltou super bem mas eu bati em duas linhas em curvas duas faltas boba que não precisava sabe aquela faltou um pouquinho de sorte eu acho também e aí classificavam nove se eu não me engano para a segunda volta eu fiquei em décimo aí a gente foi para Curitiba classificavam doze para a segunda volta e eu fiquei em décimo terceiro e aí no outro dia tinha o clássico nós estávamos ali com os nove pau já devendo tendo que pagar aquilo cara e a gente profissional né cara trabalhador aí a gente corre atrás mas para caramba não é fácil tirar nove pau do bolso e jogar no lixo aí eu virei para eles eu falei Nelsinha bola vocês deixam pular o ego no clássico eu vou eu vou para cima cara e cara esse dia ficou uma prova absurdamente rápida se você me perguntar João qual a prova de velocidade mais importante da tua vida sem dúvida essa essa linha de um por dois eu tirei um lance aí eu tirei um lance de novo aí eu fiz o mesmo número de lances e cara era uma gritaria ela virou bem rápida eu só dei uma olhadinha para o chão eu vi que eu estava no menor traçado e aí eu fui o único que virou por dentro antes daquele laranja e o Zé só gritava para a gente falar vai vai o Miranda gritava vai vai eu tirei um lance de novo que é tadinha quase caiu depois esse vertical comigo mas essa égua e cara parecia um dia impossível entrou o Renato Junqueira botou um tempo absurdo entrou o Artemos com o Cacileiro botou outro tempo absurdo entrou o Musa baixou mais um segundo tipo não tinha mais para onde ir e até engraçado eu brinquei com o Musa no dia posso contar a Musinha não liga não o Musa largou na distensão a capa do Aras que ele estava representando em cima de um obstáculo de distensão pô estava eu mais dois ali aquecendo eu falei ô campeão a prova não acabou não direto do meu tratador eu falei Rafa hoje eu morro mas que eu vou tirar esse tempo eu vou eu estou saindo a pista vem o André Miranda que é outro um grande gênio que me ensinou muita coisa um cara que me deu um super apoio no quality eu acho que foi ele que deu a virada ali eu com o quality de me ensinar sobre parábola de dar mais espaço para o oxen para o cavalo poder ganhar a vara de saída ganhar a cobertura porque às vezes com oito anos ele fazia uma asfaltinha de barriga na vara de saída dava um toquinho bobo e ele me ensinou muito e aí cara ele chega o Miranda e fala Rodrigo é tudo ou é nada eu estou chegando na porta para entrar o Zé falou velho regaça regaça vai tudo que pode mais um pouco porque tua égua é muito mais lenta que a água dele que era aquela pequenininha como chama? Lara em Pé-Egípcio Lara em Pé-Egípcio rapaz ele é um canhão ele tem dinamite nas patas e aí ele falou você tem que tirar um lance de um para o dois tem que tirar um do outro lance do dois para o três e vai 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 para de ir mas tem que virar por dentro antes do laranja e aí deu tudo certo é aquele dia que dá tudo certo às vezes você faz uma falta boba e você fala putz não era teu dia não era pra ser quando é o dia é o dia e foi incrível e eu sou muito grato e eu sou muito grato a todos esses caras que participaram disso a tratadora toda a equipe que participou pra mim foi saiu uma mala de dinheiro que eu tenho que voltar pra casa pra pagar a gente conseguiu pagar a conta com essa vitória foi muito legal eu tenho certeza que de novo tem vários outros cavalos que foram importantes tem o próprio Diego que tem porque eu até tenho gravado a prova das seis barras mas se a gente for parar pra falar de um por um a gente vai ficar só falando dos caras que você montou na vida que olha passando a perna eu vou claro pedir pra gente falar de um cavalo em especial pra daí eu entrar naqueles momentos que são os temas que eu quero discutir com você pra gente poder andar também com saber um pouco do que você pensa e não só do que você fez eu acho que é um pulo do gato muito interessante mas não dá pra não falar dele eu acho que esse cavalo se não tem já hoje ele vai ter um fã clube inteiro no Brasil é claro que o Nucleon também era mini sem dúvida e o Nucleon fez muita coisa depois com o Renato Rodrigues mas a história desse cavalo é muito legal e o conjunto que vocês têm impressiona e aí ele te deu também um dos seus títulos 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 de campeonato mais relevantes que é campeão baulista do Senegal no ano passado que é a fera o fenômeno e eu espero que tenha acertado o vídeo na verdade eu ganhei primeiro com o Anaconda é verdade você foi campeão de sênior com o Anaconda e aí eu fui ser bicampeão com ele que foi bem difícil porque acabou que a prova ficou bem discutada eu fiz o primeiro dia na caça eu fiz uma falta mas eu tinha ido muito rápido e aí eu tava em segundo no segundo dia eu fiz 0x0 e aí a gente foi pra final eu Artemos e Serzinha a menos de uma falta todo mundo e aí o Serzinha entrou fez 0x0 com aquele cavalo pampa da Pica Quadros Boy Quadros Boy e entrou o Artemos com o Castileiro e fez 0x0 também então eu entrei na pressão né cara eu eu tinha direito a um ponto de excesso mas que com esse rato aí é quase impossível conseguir fazer um ponto de excesso e ele saltou muito bem cara muito bem foi um dia incrível 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 mesmo muito obrigado Felipe que é o proprietário do Diamant toda a equipe a Bruna o Rovin o Zé todo mundo que tava ali presente Marcelo Servos toda a galera o Stal Referência lá o Sérgio Capuano um grande amigo um grande incentivador meu nós tava todo mundo junto ali e deu tudo certo cara foi aquele dia que deu tudo certo era pra ser Itaí o pequeno fazendo as coisinhas dele né eu quando eu comecei a montar ele no final dos 5 anos eu achava que beleza ele pode ser campeão dos 6 né aí com 6 ele foi bem classificou em algumas provas e aí com 7 ele deu um um start nele ali e aí eu já comecei a fazer com 6 anos cara ele quase ganhou a final do ranking da Paulista ali o mini grande prêmio ficou muito rápido e eu vinha tirando tempo e acabei batendo no último e depois com 7 anos já algumas provas ele já fez alguns clássicos eu falei ah ele vai ficar nisso vai ser um caldo de 1,35 rápido ganhador na de 1,30 e aí ele foi indo ele foi indo ele foi indo como o Sérgio está falando ele é irmão do Ludan são filhos da da mesma mãe são irmãos do pai criação do Mara Santa Helena lá e cara ele foi chegando e até que agora esse ano passado eu tomei a difícil decisão ali de botar ele no grande prêmio de 1,50 e ele foi lá e fez um 4 pontos que foi meu nem foi dele não e aí ele entra na segunda volta e faz o zero dele então foi um dia que eu vi epá ele mudou de patamar ali naquele dia eu falei opa eu tenho um cavalo em bagulho então hoje com essas lives todas de sua do resto da turma que eu escuto a história do Mumu que eu escuto a história dos Urquiz lógico cara ele não é ninguém ainda perto do que foi esses grandes cavalos da história não do Brasil mas do mundo né mas por que não quem sabe Deus não tá me dando meu maior presente como foi a casaca do Ganduf que ele me deu que me trouxe muita sorte né Ganduf hoje cara eu tô muito feliz João no começo do ano eu recebi uma ligação do Artemos me convidando pra entrar na equipe Arten que foi a campeã do XTC do ano passado foi muito inesperado isso pra mim e juro pra você embora eu tenha uma grande amizade com o Artemos a gente trabalha junto no Arias Agromem mas eu não esperava ser escolhido eu tava no ano passado na equipe do Avelino e e aí eu recebi esse convite dele e eu achei que podia ser um passo importante uma pena que veio essa pandemia aí que travou todo todo esse nosso começo de ano esse nosso primeiro semestre mas tomara que volte logo e vamos de Arten vamos pra cima se Deus quiser o pequeno vai estar comigo ainda ele é um cavalo que eu acho muito legal porque é isso a gente mediu esses dias você mediu esses dias ele tem 1,60m na régua é então mas é porque ele tem a sermelha alta a sensação eu juro pra você você pega o Dutch Boy e da Bruna tem 1,58m mas você monta nele a sensação que você tá num cavalo de 1,68m porque ele é comprido ele é um touro de forte um pescoço longo uma coluna longa o diamante ele é todo curtinho e ele tem um lance absurdo mas que cara você só percebe isso na hora que você tá dando a pista é um negócio de louco é uma coisa incrível a força que esse cavalo tem a vontade que ele tem de saltar você soltou ele João você é melhor do que ninguém pode falar botei um vertical de 1,55m gente pra esse cara saltar com ele esses dias o Zé fotografando aliás tem louco tem louco pra tudo tem louco pra tudo mas eu digo isso alguma vez você olhou e falou meu Deus como que eu vou passar pro outro lado com ele cara nunca pra te dizer ser mais sincero João tiveram duas vezes até hoje olha o tanto de prova que eu já fiz com ele duas vezes até hoje que eu encostei a perna nele na batida um foi no GP desse do CSM de maio ali que eu entrei no triplo não entrei muito bem não entrei como eu gostaria e eu botei a perna e me arrependi porque daí quase bateu e chegou a dar um plequezinho na saída do triplo que eu achei que ia faltar um pouquinho pra saída do triplo e eu achei totalmente errado e no último dia do Paulista de Sênior que tinha um triplo que os cavalos estavam descendo na vara de saída do B do triplo e na primeira volta eu encostei um pouquinho a perna e ele quase atropelou o vertical da saída e aí eu passei meio no sufoco ali aí quando eu cheguei na segunda volta eu falei cara, agora é confiança total nesse Zé Pequeno e entrei no triplo e fiquei quieto quieto quanto mais quieto eu entro e fico num composto como ele deixo ele fazer aí que ele se mostra aí que vem a genialidade dele ele tira um troço lá de dentro dele que é do além que poucos cavalos na minha vida eu ouvi fazer então eu tiro o chapéu pra esse baixinho mesmo olha ele aí meu nome é Zé Pequeno pô bom, Rô eu acho que assim isso resume um pouquinho da sua carreira atual acho que a gente como eu falei tem outros cavalos tem outras coisas a gente tem ainda 23 minutos de live então eu queria aproveitar os próximos 3 minutos pra você falar um pouco o que você tem hoje e qual que é o seu próximo sonho o que você tem na cocheira hoje o que tá vindo aí qual que é o seu próximo sonho e aí vamos gastar 20 minutos pra responder pergunta e falar um pouco das coisas que você pensa a nossa realidade aqui no Brasil é outra eu vejo todas essas lives como eu queria ter o sonho de ter 2, 3 investidores me levarem pra fora pra eu fazer um circuito em Wellington um circuito em Vila Moura selecionar os meus melhores cavalos pra fazer isso só que eu sei na realidade então, cara eu vi várias histórias aí e todas me inspiraram pra gente continuar eu gosto muito de fazer cavalo novo como eu não tenho um pai rico como eu não tive grandes investidores ali comigo então o que que fazem e fizeram até agora comigo me dão um cavalo com 4, 5 anos e eu vou fazendo então foi assim que aconteceu com a Kizarina já também que foi parar com o Nando lá fora saltou global saltou, se eu não me engano a tiranás de Saint-Tropez com ela não sei posso estar falando uma mentira mas eu acho que as principais provas da vida do Nando foram com essa égua então eu fiquei super feliz de ver essa sequência do meu trabalho com ele teve uma outra égua que eu fiz ali em parceria com Aras Farazon e o Toque e o VDL que é a Débora VDL Débora que é uma égua que foi vendida no leilão de Wellington e ela tinha 6 anos a gente tentou construir ela da melhor forma possível ela não era tão acreditada assim eu acho no começo mas ela virou uma super égua uma aluna do Jules Willen Jules Willen não sei como é que pronunciou nesse ano do holandês lá ferrado e a aluna dele que comprou ela foi campeã holandesa de 7 anos com a égua tipo a égua tá indo muito bem a égua uma das sensações na Holanda então foi uma sequência muito legal o VDL Casanova também que foi um galo que veio junto também foi vendido lá no leilão do VDL então cara já tenho aí 5 cavalos que eu construí pra fora do Brasil sabe então eu fico muito feliz quero fazer cada vez mais cavalos agora é lógico meu sonho em ter um que eu possa dar sequência gostaria muito de ser rico que o Felipe fosse um bilionário e a gente não precisar vender o diamante mas é o destino é o que acontece com a maioria dos cavaleiros não só no Brasil como fora que eu falo o Marlon também os cavalos dele estão ali estão à venda então é você construir esse plano futuro não é muito fácil né cara mas eu vou ganhar sempre pra ter espaço pra tentar eu sonho em ser campeão brasileiro de ser meu top fui vice por equipe no ano passado junto com o Zé Roberto o Cia Vaglia e o Vitor Evangelista a gente foi vice campeão por equipe e o Diego ainda era muito jovem também acho que não era a hora de ser um campeão eu acho que esse ano tem tudo pra fazer muito bem essa prova de senior top não tá mais comigo agora tá com o Caê mas eu acho que eles têm tudo pra dar sequência nesse trabalho vou torcer por isso e vem agora dois cavalos que eu acho bem importantes do Agromen que é a Thelme e Chopar são cavalos que estão comigo desde os quatro anos são os primeiros cavalos que eu escolhi na verdade eu escolhi Calvano e Thelme e Chopar no primeiro ano e o Calvano me deu alguns títulos campeão brasileiro de quatro anos se eu não me engano de sete é e campeão brasileiro de sete mas ele passou ali nos cinco e nos seis também e ganhou o brasileiro de sete anos ganhou o festival e tudo e aí logo depois a gente acabou tomando a decisão de vender ele e foi pra aluna da da Estéfa da Macedo do Pedro Becoiser do Pedro exatamente e ele gostou muito tá indo super bem com o cavalo tá na sequência ali que eu acredito que tinha que fazer lógico que no começo tem que formar conjuntos conhecerem um pouquinho mas estão indo super bem e aí esses dois cavalos agora eles são nove anos então eu acho que é o ano que eles vão subindo já fizeram o GP até uma vez o GP do festival do BH o Chopar fez a final do oito anos que eu fui terceiro e quarto consecutivo ali com eles e eles vêm os cavalos estão chegando sabe eu tenho muito a agradecer ao seu Zé e o Sergino que aliás me pediram isso fazer os cavalos no tempo deles não me preocupar muito com o resultado embora vieram alguns resultados naturalmente o Chopar me arrependiu um pouquinho no Brasileiro de seis anos que eu que eu acabei entrando de número um no desempate acabei exagerando um pouquinho e aí eu perdi o tempo dele um pouquinho o ponto dele durante os sete anos mas depois a gente conseguiu recuperar o Zé montou em algumas provas ali me fez ver ter uma visão diferente dele e aí a gente mudou a embocadura e o cavalo realmente melhorou muito depois que o Zé montou a Thelma também eu acredito tem tudo pra funcionar muito bem embora ela é bem engeniosa esses bichos meio engeniosos bem na minha mão e a gente consegue se encaixar bem o que eu falo João eu sempre busquei ser na minha vida desde menino um cavaleiro muito versátil sabe de montar o pequeno o grandão o quente o lerdo e assim fazer sequência outros cavalos que eu acredito muito hoje eu tenho a a a Rihanna do do Aras Farazon do Toque que é uma erva que a princípio ela não está vendo a gente vai fazer carreira até porque ela deu muito bons filhos é uma linhagem sensacional ela é balobena um ego em dourado que é uma das melhores linhagens do VDL você teve esse dia no Toque lá com a gente você viu ali alguns filhos dela então é uma época que promete bastante embora ela está muito imatura ainda agora vai ser o ano de oito anos dela ela está muito jovem como teve esse negócio muito de reprodução com ela então eu não consegui dar uma sequência tão boa com ela mas eu acredito que agora daqui para frente o meu patrão Rafael Gouveia Júnior e o seu Dudu Nói vão me deixar me dedicar um pouquinho mais a gente está com um plano quem sabe trazer ela para Santo Amaro para eu poder ter uma dedicação diária porque eu acho que a maioria das áreas que eu vou ali duas vezes na semana os cavalos até uma idade vão até os seis dá para a gente levar com bons picadores ou com um bom parceiro como eu tinha no Ipiranga com o Fabiano ali como eu tenho em Atibaia no Farazon com o Glória com o William nosso pastor eita Glória e o Lucas então os caras conseguem dar uma sequência legal nos dias que eu não estou a gente faz uma programação de trabalho para os cavalos mas quando chega nos sete anos dali para frente tem que ter o conjunto tem que ter a dedicação tem que ter essa coisa da cocheira de você chegar e o cavalo relinchar para você e o amor tem que aumentar não adianta porque senão ele não vai se doar para você da mesma forma como deveria então eu falo muito a Nina é um grande exemplo para mim ela com o cavalo dela a Bruna com o Dante o Zé com o Israel o cavalo amar a pessoa e você passar esse amor para ele você vai ser retribuído cara não tem como o cavalo não se doar para você lá dentro da pista vai ter um dia ruim vai, óbvio qualquer coisa na vida vai ter um dia ruim mas essa essa coisa do convívio é muito importante e aí eu tenho hoje o Aras do Drosa que também eu aposto muito no Roberto eu acho que é um grande incentivador é um cara que veio agora no festival ganhou tudo tem a imagem que é uma época que ele comprou jovem ainda e aí ficou tirando filhos e tirando filhos aí eu fui montar ela eu jurava que ela era 4 anos ela já era 7 e aí a gente um ano um pouco atropelado mas ele estava tanto na ansiedade de saltar que ela saltasse a gente conseguiu fazer o festival do BH nos 7 anos e ela saltou muito bem é uma égua que eu acredito que promete muito a outra égua dele que ganhou os 4 anos a Beluga ela eu acho que ela não vai ser um cavalo de prova forte mas ela vai ser um bom cavalo nessas provas de velocidade de 1,25m quem sabe até no clássico ali e eu gosto muito dela ele tem uma outra Cacila também que é uma égua espetacular que ganhou o salto em liberdade que a gente optou agora por ela fazer em vez de saltar os 4 anos ela fazer essa idade no adestramento então eu acho que vai ser muito importante para a base dela para o futuro ele tem um menino muito bom ali o João que é um português que monta lá com ele excepcional cavaleiro de adestramento tem a Sara Wendel que monta lá também tem a Agostina uma grande amiga que monta lá também que é mais só eu e ela mais da parte do salto ali e a Sara Wendel e o João e a esposa dele que eu esqueci o nome agora enfim já lembro eu sempre lembro enfim tenho aí já estou falando de três áreas Agromen Farazon Itoque e Drosa é Farazon Itoque ali junto com Luiz Flores junto com Thiago Valdissera então cara é uma parceria muito grande de todos eles aí eu tenho um cliente hoje que se chama Yassi Bedoya um boliviano um cara fora de sério a família inteira monta cavalo esse cara é espetacular espetacular hoje tenho dois potros com ele uma filha do Carbacana Petra que é uma égua que eu acho que vai ser muito boa o Zé Roberto montou esses dias gostou muito dela e agora nesse último leilão ele comprou um filho de Cornet um garanhão um fargílio lindo que eu acho que é um cavalo que se a gente tiver calma é outro cara que me dá o tempo que eu quiser pra fazer os cavalos então eu tô bem seguro sabe de tudo também a gente comprou um cavalo com o Roberto Podivou e ele é um cara que eu acho que tem tudo pra gente também criar uma grande parceria quem sabe trazer cavalos junto com o Yuri pro Brasil pra dar sequência nesse no comércio e cavalos que possam me trazer essa possibilidade de eu me manter nos grandes prêmios me manter saltando eu quero continuar João eu quero dar sequência eu já sou muito grato a Deus a minha família a todos esses parceiros tudo isso que já aconteceu eu nunca imaginei que eu ia um dia pular o best jump o GP do best jump eu nunca imaginei que um dia eu ia pular o GP da Copa São Paulo eu nunca imaginei que um dia eu ia estar no Mundial que o João Coelho me colocou lá com o Monê HV na final do Mundial graças a Deus deu tudo certo a gente foi na final infelizmente fiz duas faltas ali na final não tinha ninguém ainda do tempo e eu fui o primeiro a fazer uma curva por dentro e acabei acabei fazendo a falta e me desconcentrei já bati no próximo obstáculo na sequência acabei errando ali pra uma linha mas o cavalo foi um valente bem alto cara final do Mundial é enorme é alto ficou tudo 1,30 1,30 tem 35 5 anos sabe alto a alto mesmo eu falei meu Deus o que eu tô fazendo aqui até esse ano eu tinha me classificado com o Qualit no 7 rapaz na hora que eu vi o primeiro dia eu falei ainda bem que ele não veio porque não dava não na final ele estava é um negócio absurdo nessa final pra você ter ideia desse Mundial que foi em 2012 tava saltando o Arezzo cara tinha um cavalos espetaculares essa lenda que fala cavalo salta o Mundial e nunca mais acontece na temporada tem um bando ali que saltou ali naquele pelo menos naquele Mundial que eu fui que continuaram saltando fizeram história no esporte mas falei falei então era uma coisa que eu achei que você ia falar em 3 minutos pra gente ter 20 pra você contar o que você perde você falou em 18 a gente tem 9 minutos nesse horário da live então o que eu vou sugerir na verdade eu vou conseguir mais duas horas não o que eu vou sugerir de verdade é o seguinte eu vou fazer uma pergunta séria que é uma pergunta que eu acho que a gente tem que falar e a gente vai enzerrar em duas horas hoje e eu vou fazer com você alguma outra coisa eu vou inventar o que eu vou falar pra gente falar de formação de cavalos novos que eu acho que assim claro que você é um cavaleiro de grande prêmio claro que você pra mim é um espetacular cavaleiro de grande prêmio mas de tudo que você falou hoje pra mim o que mais me chama atenção é isso araconda você formou e chegou diamante você formou e chegou diego você formou e chegou quality você formou e chegou alguma coisa que você está fazendo certo no seu começo porque os cavalos estão chegando telmo e chopard são muitos cavalos que você pegou com 4 anos ou 5 anos cirobolesk isso aí vai chegar mas agora hoje não vai ser mais comigo agora vai ser com o patrão e os cavalos estão chegando então eu acho que é o seguinte eu acho que eu queria você resumidamente se não der tempo tudo bem a gente abre depois outra live outro dia hoje eu não vou estender mais duas horas eu estou tentando fechar mesmo em duas pra falar só disso então eu queria que você falasse um pouquinho claro que é muito vamos dar um teaser do que vai ser essa outra live sobre os cavalos novos mas qual você acha que é a principal coisa que você precisa ter com um cavalo novo pra que ele chegue nas provas interessantes paciência por quê? porque é muita coisa que acontece João às vezes eu vejo aí muitos cavaleiros é a cobrança do resultado é aquela coisa de querer fazer o prêmio embora eu tenha um cavalo ou outro que eu faço isso mas são objetivos diferentes eu falo o dono do quality tinha esse propósito o dono do diamante me deixa à vontade você que toca o juninho me deixa à vontade o drosi me deixa à vontade o Alexandre me deixou à vontade então eu acho que você ter esse tempo ter o time pensando o proprietário as pessoas que trabalham com você que o cavalo precisa de um tempo e cada um tem o seu tempo você pega com o diamante eu com seis anos eu estava com uma prova de um metro e quarenta puta um erro absurdo eu acho vendo hoje mas também não imaginava que ele ia chegar nisso entendeu hoje eu me arrependo um pouco mas ao mesmo tempo ele teve saúde eu falo a principal coisa é você saber manter a saúde desses cavalos porque não adianta eles quebrarem no meio do caminho então graças a Deus eu consigo manter os meus cavalos saudáveis primeiro porque eu salto pouco dou muita importância ao trabalho de condicionamento físico muita importância à parte de trabalho de plano embora nem todos são tão volta e meia tem um que é mais especial como é o diamante como é a Thelma então são cavalos especiais que você tem que fazer um outro tipo de trabalho o diamante eu não posso ficar ali trabalhando fazendo aquele trabalho de varinha com ele ele só vai sentar com aquilo ficar fazendo trabalho de ceder a perna com ele ele não gosta ele não gosta ele gosta de saltar então eu tenho que dar condicionamento físico pra ele fazer um trabalho pra ele relaxar pra ele ficar o mais calmo possível então eu fico é engraçado tipo aí você fala mas você não faz trabalho de plano eu faço eu faço muito contra galope com ele aquele galope calmo ele já sabe que não vai ter nada então ele fica ali é um troço que fortalece muito a musculatura dele tudo isso ajuda então cada um é cada um cada um é cada um cada ser é um ser e essa é aquilo que eu te falo você tem que ser eclético tem que saber executar o que o cavalo tá te pedindo tem aquele que precisa de uma réde auxiliar beleza tem aquele que precisa de um trabalho de guia beleza cada um é cada um maravilha não vou gente eu não vou estender de duas horas eu já tô na minha ideia já tô com ideia do que a gente vai fazer vai ficar mais legal vai dar mais certo eu já vou me despedir da galera porque eu acho que a live vai cortar com o que eu vou te pedir agora então gente obrigado amanhã seis da tarde aqui no Brasil a gente fala com o Felipe Amaral pra contar a história dele estejam aí e pra gente se despedir dessa live que foi uma delícia pelo amor por favor deixa eu agradecer as pessoas pega viola e toca uma pode te agradecer mas agradece em um minuto ou faz isso eu quero agradecer a minha equipe toda eu não vou falar nomes mas a Bru em especial que além de minha mulher é meu braço direito esquerdo minha perna direita minha perna esquerda cara toda a equipe de tratadores eu amo cada um são meus irmãos meus amigos aos proprietários que investem que acreditam no meu trabalho Fran Anderson Gi todo mundo Juninho Babinho um grande beijo pra todos Zé e a Dias uhul viva Andréia Dias essa vai ser campeã olímpica ainda então cara obrigado a todos eu vou tocar uma música que eu acho que ela ela faz parte cara de bastantão assim da história cadê não dá pra baixar um pouquinho esse negócio? só pra aparecer o banjo que o velho Chaves entregou no batalho não é só tirar de baixo eu vou filmar Rodrigo Chaves três minutos a gente tá no desempate ela diz assim eu já toquei pra alguns amigos mas ela se resume eu acho que ao meio hípico todos esses cavaleiros que tão aí fiquem quietos vocês dois seus péssicos se resume eu acho que quase todos aí são eu considero não só eu mas a maioria heróis da vida ela diz assim quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido ganhei minha fama de bamba de toda essa história fico feliz em saber o que fiz pelo impismo me faz favor respeite quem pode chegar onde a gente chegou também somos linha com frente de toda essa história nós somos do tempo do hipismo sem mena e sem glória não se discute talento nenhum argumento me faz favor respeite quem pode chegar onde a gente e a gente chegou e a gente chegou muito bem sem desferecer a gente enfrentando no peito certo preconceito muito desdém hoje em dia é fácil dizer que o cabal é a nossa raiz tá chovendo de gente que fala de piso não sabe o que diz por isso por isso vela onde pisa respeite a camisa que a gente suou respeite quem pode chegar onde a gente chegou e quando chega no picadeiro procure primeiro saber quem eu sou respeite quem pode chegar onde o Brasil chegou valeu Rodrigo Chaves muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela live a gente combina essa semana a minha ideia que nasceu aqui agora nesse dia luck you viva luck you e brigadão aí todo mundo que assistiu muito obrigado muito obrigado pela ajuda de sempre a todos nossos patrocinadores não vamos esquecer deles a todos eles agradecer a Malu agradecer a Calu agradecer a Malu de novo todo mundo Yuri Conde Pedrinho Alberto a galera que está fazendo as lives galera vamos Brasil acima de tudo Deus acima de tudo e Brasil acima de tudo como é que é o Frank sabe o Frank boa noite gente tamo junto valeu valeu fica com Deus